Oi, vem acompanhar comigo minha primeira rotina de produção pro iFood. Como era o primeiro dia, fui fazendo pouca coisa, então já fiz aí pouco brigadeiro. Era mais pra tirar foto mesmo, porque eu tava sem esperança nenhuma de vender alguma coisa. Então aí era o brigadeiro de ninho, aquele mesmo processo normal, gente, passando confeito, depois pra caixinha, e pro de ninho fui finalizando aí com Nutella. E essa era a caixinha que eu ia vender, e ficou muito bonitinha, pelo menos eu achei. Em seguida, eu fui pro brownie, e esse brownie aí é maravilhoso, já tem receita lá no canal. Eu ia fazer de ninho com Nutella, e também de ferreiro. Então essa aí seria a montagem, e eu optei por utilizar essas embalagens, porque ela dá pra um monte de coisa, dá pra pôr brownie, dá pra pôr brigadeiro, dá pra pôr coxinha, dá pra pôr assim, literalmente tudo aí dentro. E olha esse de ferreiro, gente, sem dúvidas o meu preferido. Depois também eu fui fazer fatia de bolo, e eu não iria utilizar essa massa toda, porque eu não tinha recheio pra isso tudo, eu calculei errado. Então resolvi fazer mais ou menos dois terços da massa. Então vocês podem ver que ficou sobrando espaço na forma, mas já já eu ia resolver. Aí eu fui molhando a minha massa, recheando, e ficou um espetáculo. Esse era o recheio de mousse de chocolate, e também até recheio de mousse de leite ninho. E pra fechar, né, e prensar, eu coloquei uma caixinha de leite condensado cortada ao meio, ficou perfeito, serviu bastante. E no final, gente, eu levei pra geladeira por umas duas horas, e eu fui cortar o meu bolo, percebe que eu deixei numa posição diferente, pra não sujar um recheio com outro, e foi assim que ficou maravilhoso, vendi horrores esse bolo lá. Se você quiser, é só pedir.